Nos últimos anos, temos visto nos noticiários que alguns grupos de pesquisa têm sugerido que o LSD poderia ser utilizado como tratamento para transtornos psiquiátricos como ansiedade e depressão. Mas será que ele realmente é efetivo? Oi, pessoal, meu nome é Bruno, eu sou biomédico, mestre em ciências, e nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre quais são as evidências que apontam para a utilização do LSD como uma terapia eficaz para o tratamento de transtornos psiquiátricos. O LSD, ou ácido lisérgico de etilamida, é uma substância psicodélica que tem sido utilizada por muitas pessoas para fins recreativos e espirituais desde sua descoberta em 1943. Ele foi descoberto pelo químico suíço Albert Hoffman enquanto ele pesquisava um tratamento para dores de cabeça e enxaquecas. Ele acidentalmente absorveu uma pequena quantidade da substância e experimentou uma intensa e inesperada experiência psicodélica. O termo psicodélico já nos ajuda a entender o que o LSD faz do nosso cérebro, uma vez que ele designa substâncias capazes de promover estados mentais alterados, ou estados de consciência alternativos. Não é de se estranhar que drogas psicodélicas como o LSD têm sido utilizadas mundo afora, em rituais religiosos, a fim de experienciar uma expansão da mente, ou alterações de consciência que podem estar relacionadas com percepções místico-religiosas. O LSD possui diversos efeitos sobre o nosso corpo, e dentre os efeitos psicológicos mais comumente relatados, os principais são alterações visuais e perceptivas, que também são conhecidas como a viagem, a trip, que a droga promove. Esses efeitos variam da dose, da situação e até mesmo da pessoa que tomou o LSD. Mas como é que será que o LSD faz isso no cérebro? Bem, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando o que o LSD causa no cérebro, então se vocês quiserem ter uma noção um pouco mais aprofundada, eu recomendo vocês darem uma olhada nesse vídeo. Mas, de forma resumida, o LSD, assim como outras drogas psicodélicas, consegue atuar principalmente sobre o sistema serotoninérgico de neurotransmissão, ou seja, sobre os neurônios que liberam serotonina. O LSD parece se ligar fortemente a um subtipo de receptor de serotonina que é chamado de receptor 5HT2A. Esse receptor é difusamente expresso em diversas áreas do cérebro e é responsável não somente pela regulação da atividade de neurônios serotoninérgicos, como também pela regulação da atividade e liberação de outros neurotransmissores, como a dopamina, a noradrenalina e até mesmo o glutamato. A nível de vias neurais, o LSD parece ser responsável por alterar duas grandes partes do nosso cérebro, o córtex cingulado anterior e o tálamo. Os estudos mais recentes têm demonstrado que a utilização de LSD promove o aumento da atividade do córtex cingulado posterior, uma área do cérebro que é responsável pela atividade da rede de modo padrão, uma via neural ativa, quando a gente está em processo de relatos autobiográficos e introspecção relacionado com os nossos próprios pensamentos. Além disso, a outra região afetada pelo LSD, que é o tálamo, é uma região cerebral muito importante para a integração sensorial, ou seja, ela é meio que a porta de entrada para os inputs sensoriais que a gente recebe dos estímulos externos no nosso cérebro, como se todos os estímulos sensoriais dos diferentes sentidos precisassem passar pelo tálamo para a gente conseguir ter consciência sobre eles. Ou seja, o tálamo atua como um filtro que vai identificar quais são as sensações, as informações sensoriais que são mais importantes para chegarem ao nível de consciência. Ok, mas será que, com todos esses efeitos, o LSD poderia ser utilizado como um tratamento viável para transtornos depressivos e ansiosos? Quando a gente avalia a literatura científica sobre estudos que consigam avaliar essa questão de se o LSD consegue ser utilizado para o tratamento de alguns transtornos depressivos ou ansiosos, a gente percebe que ela é bastante escassa e quase não existem ensaios clínicos randomizados testando essa pergunta. Na verdade, a gente até tem algumas revisões sistemáticas que agrupam os principais ensaios clínicos randomizados sobre o assunto. Mas elas trazem certas informações que são um pouco duvidosas sobre qual que é a atividade do LSD sobre esses diferentes transtornos psiquiátricos. Por exemplo, a gente tem um estudo duplo-cego randomizado, controlado por placebo ativo, que avaliou os efeitos do LSD em 12 pacientes com ansiedade associada com doenças que ameaçam a saúde, como câncer ou doenças crônicas incapacitantes. No início do estudo, os pacientes apresentavam scores elevados para testes psicométricos que avaliam traços de sintomas ansiosos e depressivos, bem como o diagnóstico formal desse transtorno segundo o DSM. O desenho experimental desse estudo basicamente consistiu na realização de terapias psicológicas associadas com o uso de 200 microgramas de LSD ou um placebo ativo, que no caso era 20 microgramas de LSD. Dois meses depois da utilização de LSD juntamente com psicoterapia, os pacientes começaram a apresentar melhorias nos testes psicométricos que avaliavam os sintomas de ansiedade e depressão, tendo essa melhoria até perdurado após 12 meses de condução do estudo. Mas esse estudo tem um grande problema. O problema aqui é que o número amostral é muito pequeno, apenas 12 pessoas. E isso meio que inviabiliza a gente conseguir de fato tomar algum tipo de decisão clínica se de fato o LSD consegue ser utilizado para o tratamento da depressão ou da ansiedade. Além disso, alguns probleminhas na execução estatística das análises meio que desfavorecem a gente a de fato acreditar nesse resultado. Existem até alguns outros estudos feitos com pacientes voluntários saudáveis, mostrando que de certa forma a utilização de microdosagens de LSD tem a capacidade de melhorar a sensação de bem-estar em questionários e avaliações psicométricas, só que ainda assim não são os pacientes ideais, porque a nossa ideia seria melhorar a depressão e a ansiedade de pessoas que de fato tenham um diagnóstico de algum desses transtornos psiquiátricos, e não pessoas ditas saudáveis. Isso significa que o LSD deve ser descartado como uma ferramenta farmacológica que pode ser utilizada na terapia de transtornos psiquiátricos? Bem, definitivamente não. Na verdade, o que significa é que a gente ainda tem pouquíssimos estudos que de fato avaliaram essa questão, e que a gente precisa tomar cuidado com certos otimismos advindos da pesquisa básica feita em animais, porque até que a gente consiga de fato demonstrar a utilidade do LSD em testes clínicos randomizados, duplo cego e utilização de placebo e tudo mais, você não pode de fato extrapolar os resultados com animais para humanos. Pode ser que o LSD e outras drogas alucinógenas abram o tratamento para pessoas que são refratárias aos tratamentos farmacológicos convencionais para os transtornos de depressão e ansiedade. Mas, para a gente saber isso, a gente precisa de novas pesquisas, novos ensaios clínicos randomizados de larga escala, para que a gente de fato consiga ter uma maior confiança nesse tipo de afirmação. Se você gostou de saber isso, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever caso você não seja inscrito, e se você quiser saber mais sobre o conhecimento que a gente tem de algumas drogas alucinógenas sobre transtornos psiquiátricos, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Muito obrigado pela atenção e até mais!